Banda 007 Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana, Matildana, H menor Banda 007 Errar é humano foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divana, Matildana, H menor Amor Amor Que bom rever você Meu amor 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 Que bom sentir você perto de mim O amor Que bom rever você Divana, Matildana, H menor Amor 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 Teatro